8 de novembro, o Diário da Misericórdia com Santa Faustina. Olá, meu querido, minha querida. É uma alegria estar aqui com você, partilhando os parágrafos lindos, né? Quanta coisa linda a gente está aprendendo com Santa Faustina neste livro. Hoje nós vamos partilhar o parágrafo 560. Quinta-feira. Sentia-me muito impelida a iniciar a obra quanto antes, de acordo com os desejos do Senhor. Quando fui me confessar, sobrepus um ponto de vista meu ao ponto de vista do confessor. De início não tive consciência disso, mas quando estava rezando a hora santa, vi Jesus. Como está representado na imagem. Disse-me que eu falasse ao confessor e às superioras de tudo o que me diz e que exige de mim. E faz apenas aquilo para que o obtivereis permissão. Jesus deu-me a conhecer o quanto lhe desagrada a alma arbitrária. Reconheci nessa alma a mim mesma. Percebi em mim essa sombra de orgulho. Lancei-me por terra ao pó. Diante de sua majestade, com o coração dilacerado, pedi-lhe perdão. Mas Jesus não permitiu que eu permanecesse muito tempo nesse estado. O seu olhar divino encheu minha alma de uma alegria tão grande que não tenho palavras para expressá-la. Jesus me fez entender que eu podia lhe perguntar mais e pedir o seu conselho. Realmente, como é doce o olhar do meu Senhor. Ele atravessa minha alma até as profundezas mais ocultas. O meu espírito entende-se com Deus sem pronunciar uma palavra. Que parágrafo lindo, gente. Primeiro eu quero dizer que isso que Santa Faustina viveu em relação a Jesus acontece na nossa vida. E não raras vezes. Nós sempre queremos impor a nossa vontade. Então, a minha vontade é que aconteça tal coisa de tal jeito. Eu vou lá e faço assim. Não, eu vou fazer a minha vontade. A gente esquece da vontade de Deus. E aqui o confessor foi falar para Santa Faustina. Olha, a vontade do Senhor é que seja feito assim, assim, assim. Só que ela, no seu orgulho próprio, sobrepôs a sua vontade diante do confessor. E disse, não, tem que ser assim, assim, assim. Depois que ela passou um tempo, ela percebeu o erro. Por que o erro? Porque nós nunca devemos colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus. Nunca. Deus em primeiro lugar. A vontade dEle sempre tem que prevalecer. Por mais que você diga assim, ah, mas a dEle é muito difícil, eu não vou querer fazer. Ou eu não vou conseguir realizar isso. Nunca diga assim. Sempre diga, Senhor, nada é impossível. E se o Senhor me pede, eu vou me esforçar e farei. É assim que a gente deve fazer. E Santa Faustina percebeu que o orgulho próprio dela foi maior do que a vontade do Senhor. E ela se prostra no chão e pede perdão a Jesus. E Ele vem e a perdoa. E nem deixa que ela fique tanto tempo ali em oração. E diz para ela, Faustina, levanta. Eu sei o quanto você me ama e eu te perdoo. E isso Ele está dizendo para a Patrícia, para você, para cada um de nós. Quantas vezes a gente quis impor a nossa vontade a Deus, como se nós fôssemos Deus e Deus estivesse aqui para nos servir. Quando é exatamente o contrário. Deus é Deus. E nós estamos aqui para servi-Lo. E realizar em nós a vontade dEle. Então que nós possamos, como Santa Faustina, pedir perdão a Jesus. Perdão, Senhor. Pelas vezes que eu quis fazer as coisas do meu jeito. E deu tudo errado. E eu quero sempre fazer do Seu jeito. Da maneira como o Senhor quer para a minha vida. Da maneira como o Senhor tem planejado para mim. Deus tem um plano. E Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o porquê desse plano. Então que nós possamos, sempre, buscar a vontade do Senhor. Jesus, eu confio em Vós.